Box de POTW nacional ou box da Champions League da Ásia Cara, vem comigo porque hoje é dia de um Pekin Open diferente Vem comigo Primeiro de tudo, vamos voltar, fechar essa notificação aqui Plano de jogo, temos aqui a equipe principal Só que hoje a gente vai colocar uma equipe bem ruim, filho Beleza, vamos voltar O time ruim é esse daqui E o que a gente vai fazer? Vamos recuperar tudo o que a gente tem direito aqui No caso tem duas vezes um contrato aleatório Tanto no POTW quanto na box da Champions League da Ásia Então vamos receber tudo, voltar E não esquece, você gosta desse tipo de vídeo? Pekin Open Gameplay? Novidades? Cara, inscreva-se no canal e seja muito bem-vindo, beleza? Então vamos recuperar tudo isso aqui também Ó, eu tenho que pegar essas últimas 50 moedas em futebol, filho Eu preciso jogar um evento temático, né? No caso, esse daqui É, vencer uma partida Vença uma partida e a gente já conquista aí as últimas 50 Cara, é o que? 300 moedas em futebol, filho Só falta 7 dias Então, corre atrás, zera, beleza? Vamos aqui no contrato E aqui temos novidades Quer dizer, temos as boxes aí disponíveis, né? Cara, sinceramente Nessa box aqui de POTW Nacional Eu vou rodar apenas uma vez Que é a vez grátis Não vou atrás de nenhum jogador Não tenho interesse em ninguém De graça, eu tenho interesse aqui no Alexander Arnold Mas gastando por moedas Não tenho interesse em ninguém Beleza Aqui na Champions League da Ásia Nessa box aqui, ó Opa, calma Essa daqui Eu tenho interesse ali no Oscar Então, a gente vai atrás dessa cartinha Tá uma cartinha bem interessante É isso Vamos voltar Fechar aqui essa notificação Beleza Depois a gente vai rodar aqui Uma ou duas vezes nessa box Ver se a gente tira alguém, beleza? É isso Vamos começar aqui, ó Box Nacional Fala nos comentários Quem foi que você tirou? Você? Tirou algum jogador interessante? Alexander Arnold de Lorenzo? Fala aí Beleza? Já veio aqui camisa vermelha Quem é essa fera? Camisa 15, filho Olha só Zagueiro 93 de over Essa cartinha é boa 28 anos Perna direita U Destruidor Traz habilidade de defesa Velocidade de aceleração Tem contato físico É isso É Não vai ser pro nosso time, não, filho Vamos continuar Vamos voltar Aí eu não rodo mais Agora sim Vamos nessa box Porque a gente tem interesse nesse jogador Oscar É isso Depois Em segundo temos Roberto Firmino Mas a prioridade aqui é Oscar Corame Manda Oscar pro nosso time, filho Camisa vermelha É isso Bora Brilhou A gente sabe que todo jogador Isso aqui é destaque Já pensou Assim, ó De primeira Não é Goleiro Esse goleiro aqui tem quanto de altura? É bom 76 de over 4 estrela F Ainda tem 10 jogadores A gente não pode gastar até 1.000 moedas em futebol Mano Eu quero Oscar Konami Manda Oscar pro nosso time Avança aí, ó Cara, faz muito tempo que eu não uso a cartinha do Oscar, hein Muito tempo Camisa 9 Não é o que a gente quer Se fosse pelo menos o 9 e Firmino Mas essa cartinha aqui É uma nacionalidade bem questionável Sem moedas em futebol Outra vez Cadê o Oscar? Cadê o Oscar pro nosso time? Belezinha Terceira tentativa Opa Pode ser agora Pode ser agora Que camisa 8 Oscar Vamos É Aqui a gente já fechou A gente nem vai mais atrás De nenhum jogador dessa box, filho Oscar, mano Até tirar um pinch aqui, ó Porque, cara Faz tempo que eu não vejo esse cara no No eFute, pô, filho Vamos continuar Não tenho interesse em nenhum jogador daqui Mais nenhum Tá, e a gente já gastou 300 Quer dizer, a gente gastou 200, né Vou voltar aqui, ó Vou evoluir o Oscar Depois A gente vai rodar umas duas vezes Lá na box De showtime, beleza? Ordenar por contratação Vou colocar aqui, ó No lugar do Gullitovski Vamos ver se a gente consegue doutrinar a sabedoria Tudo certo Consegui evoluir Então vamos avançar 94 de over Tem as habilidades do homem Fechou? Vamos voltar E olha só 98 de over E, cara Posso falar pra você, ó 1,78 33 anos Pé na direita Jogador de infiltração Pode pegar em tudo quanto é posição ali Cara, olha só isso, filho Tá brincando Tá, as habilidades Mano, posso falar pra você? Não tá Se jogar fora não, filho Dá pra usar Dá pra gente usar E a gente vai fazer o vídeo com ele Tá aí, resistência é boa Não tem contato físico Contato físico é bem ruim Mas tem aqui as habilidades Toque do Puxado de letra Chute ascendente Toque de calcanhar Chute de primeira Passe de primeira Passe na medida Passe sem olhar Passe aéreo baixo Liderança É isso Esse é o Oscar Quer saber? Vamos rodar aí algumas vezes Na box de showtime Vamos aqui no modo contrato Cara A gente roda Mil moedas A gente tenta rodar ali Umas mil moedas Ou não Ou é demais Mil moedas Beleza Vamos aqui Cara Vou rodar aí uma Duas vezes Tá Duas vezes Se vier Beleza Tá aí Sem Não veio Não veio nada Quem é essa fera? Nino Olha só, cara Beleza Mais uma vez Veio tudo Lá embaixo Lá em cima Sem moedas Em futebol Contratar Segunda tentativa Vá Nada Meu amigo Opa Caraca Mais um brasileiro Quer dizer Mais um brasileiro Não Mais um do brasileirão Christian Pavon E você já sabe Tá com um time mais ou menos Pensando em evoluir Pegar um time mais forte Chegar na primeira divisão Ganhar aquele x1 Cara Quer o melhor time possível? Fala aí com Martins O cara mais confiável do mercado E Se você falar que veio pelo Carvalho Play Você ainda ganha 10% Tranquilo? Quer saber? Como quem não quer nada? Como quem não quer nada? 900 Assim Beleza Cara Manda o atacante Eu quero o argentino Eu quero o boludinho Mano Um boludo Argentino Ah Veio o cara da O Gak O cara que a gente Ah Konami É Pelo menos veio um Caraca Velho Veio o Gak Ponta E aí Tem espaço no nosso time? Beleza Gak Tá aí Tá no time Quer saber Mano Eu vou parar por aqui Filho Já tô no lucro Vamos aqui em plano de jogo Vamos evoluir essa caixinha também Colocar aqui o Hurricane em cima dele Opa Que negócio estranho Filho Fechou Já vamos deixar aqui no máximo Olha só Recomendado Beleza Vai ficar com 96 Vai ficar com 101 Tá aí 101 de over Detalhe do jogador 25 anos Ala produtivo Pode pegar também de centroavante Finalização Curva Velocidade e aceleração Tem um pouco de contato físico Ele também pode jogar de centroavante Quer saber? Vamos montar uma fichinha aqui de centroavante pra ele Vamos ver como é que ele vai ficar Se eu colocar a fichinha de centroavante Se eu colocar ele com uma ficha de centroavante Vai ficar dessa forma Quanto? 99 de over E as habilidades Como que fica? Tá aí Talento ofensivo De 86 Controle Legal Finalização Curva muito boa Velocidade e aceleração Contato físico 94 Cara A gente vai testar ele com Centroavante Negócio que o estilo de jogo dele era Ala produtivo, né? Mas é isso A gente vai testar ele como centroavante 1,89 Cara Tem um contato físico legal Vamos dar Mano Vamos dar uma olhada, filho Vai que É isso A gente teve sorte Tirou o Gak Pois ainda tirou o Askay Com poucas moedas Tá tranquilo Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Fala nos comentários Se você vai tentar fazer Packing Open Essa semana E é isso A gente se vê Em um próximo vídeo Ah E não esquece Você tirou o Julia Alvarez O Showtime Companheiro aqui do Gak Mano Me chama no Insta Que eu tô pegando uma curtinha Pra fazer vídeo com ele Beleza? É isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu Tamo junto Fui Tchau